O Jacir é uma pessoa que fez um esforço tremendo, esse projeto só está em pé por ele mesmo, correu atrás muito, 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 muito. Agora se dedica a fazer o bem à população, já fabricando mais de 700 mil fraldas geriátricas, distribuindo para toda a população de Foz do Iguaçu e também foi recentemente enviado mais de 20 mil lá para o Rio Grande do Sul, para aquelas pessoas que necessitam devido a essa grande enchente que teve por lá. Eu recebo com muita alegria e até com emoção, porque na verdade esse trabalho, eu sou apenas um grão de areia. O que faz a diferença são essas pessoas, esses voluntários dos quais fazem parte. Então é uma homenagem que está sendo destinada ao presidente, mas ela abrange a todos que estão nesse projeto. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.